Conforme a prova do TJDFT vai se aproximando, a ansiedade vai apertando. Temos aquela sensação de que não estudamos todo o conteúdo, de que não revisamos de maneira suficiente, simplesmente não sentimos que estamos prontos para enfrentar a prova. O TJ sempre foi um trabalho e uma área que eu sempre quis trabalhar, mas como eu me dediquei à área privada, esse sonho ficou um pouco afastado. Coincidentemente, ou não, quando eu fui desligado da empresa, o edital para esse concurso estava aberto. Eu pensei, ué, será que agora é a minha vez? A minha motivação é meu filho, minha família. Graças a Deus nunca faltou nada para a gente, mas é meio incerto, né? Tem aquele mês que realmente você consegue alguma coisa, tem outro que já é mais fraco. E eu via no serviço público a oportunidade de você ter essa estabilidade. Os benefícios do Tribunal de Justiça são excelentes e tal, principalmente para a parte da educação. Eu que tenho filho, tenho auxílio de educação ali que vai até os 24 anos. Eu sempre usava isso também como motivação. O que você não pode é deixar esse sentimento atrapalhar os seus estudos, atrapalhar o seu objetivo, atrapalhar os seus sonhos. Afinal, o que está chegando não é apenas o dia da prova, é o dia em que você terá a oportunidade de mudar a sua vida e a vida da sua família. A gente tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que fala A sorte segue a coragem. E eu acho que quando você tem coragem de ir buscar o que você sonha e o que você tanto deseja, a sorte vai vir em decorrência dessa coragem que você teve. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, sem dúvida. Fiz a prova do TJ e finalmente foi aprovada. Parece que você tira um caminhão das costas. Faça o seu melhor, de forma que quando você chega para fazer a prova, você não se preocupe mais, porque dali para frente não depende mais de você. Então eu desejo que você tenha sucesso nessa caminhada e que concurso público vale a pena. É um sacrifício, é uma abdicação, mas saiba que quando você for aprovado, você vai ver que tudo isso é recompensador. E aí quando veio esse resultado incrível, eu falei, Deus testou até o meu limite. Sabemos o quanto a jornada até a aprovação é sofrida e é frustrante, mas ela não precisa ser solitária. Estamos juntos com você até o momento da sua prova. E é um prazer enorme e uma honra fazer parte da sua preparação. Então vamos continuar firme e muito em breve vamos comemorar o seu nome no Diário Oficial. Conforme a prova do TJDFT vai se aproximando, a ansiedade vai apertando. Temos aquela sensação de que não estudamos todo o conteúdo, de que não revisamos de maneira suficiente, simplesmente não sentimos que estamos prontos para enfrentar a prova. O TJDFT sempre foi um trabalho e uma área que eu sempre quis trabalhar, mas como eu me dediquei à área privada, esse sonho ficou um pouco afastado. Coincidentemente, ou não, quando eu fui desligado da empresa, o edital para esse concurso estava aberto. Eu pensei, ué, será que agora é a minha vez? A minha motivação é meu filho, minha família. Graças a Deus nunca faltou nada para a gente, mas é meio incerto, né? Tem aquele mês que realmente você consegue alguma coisa, tem outro que já é mais fraco. E eu via no serviço público ali a oportunidade de você ter essa estabilidade. Os benefícios do Tribunal de Justiça, né, são... Bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Nesse domingão? Bora estudar? Hoje tem dobradinha! Pus aí uma musiquinha para a gente animar. Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou Priscila Silveira e juntamente aí com o professor Renan Araújo, nós vamos atualizar vocês, revisar a jurisprudência. Começando por mim, onde eu vou atuar com vocês aqui no Direito Penal, e na sequência vem o professor Renan falando de processo. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Uma satisfação nós estarmos juntos para essa nossa domingão. Me digam aí de onde vocês são. Bom dia, Bruna, Caroline, Gabriela. Vocês acharam aí que era o Renan, né? Hoje a gente deu uma invertida. Hoje ele vai trabalhar com vocês a jurisprudência do processo penal e eu vou ficar com a jurisprudência do Direito Penal, tá? Fabi, linda, querida, bom dia! Bom dia, Adri! Vamos juntos! O Ramon vai estar conosco aí, nos auxiliando no chat. Bom dia, Márcia! Vamos juntos! Vocês estão animados para nós tratarmos aqui da júris de Direito Penal? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês como que a gente vai dividir, né? Porque a gente tem o edital de analista e de técnico. Então eu tive que pegar... Veja, o edital de analista é o código penal inteiro, né? Então eu peguei as principais, tá? E na sequência, na medida em que nós fomos trabalhando os temas, eu tentei separar os temas, né? Na medida em que a gente fala, eu vou acrescentando outros julgados, enfim, tá? Espero que seja bem dinâmico aí. Adoro essa animação da Pri. Pois é, eu fui dormir duas horas da manhã, acordei às seis e já estou aqui em pé, apostos, para nós trabalharmos os temas e tenho certeza que será objeto de cobrança para vocês, tá? A Fabi, bom dia, estrategistas! Bom dia! Bom dia, Clara de Goiânia! Eu estava em Goiânia ontem, Clara! Trinta graus, aí chega em São Paulo, né? Bom dia, Ariane! Vamos nessa! Bom dia, sucesso em sua aula, professora! Obrigada, Marcelo! Sucesso para nós! Juli, a Juliana está perguntando, vai ter intervalo entre você e o Renan? Eu já pergunto, deixa eu perguntar aqui para o Eric, mas acho que vai ter um intervalinho, deixa eu perguntar aqui para ele. Vai ter intervalo, eu sei que tem, ele entra uma, né? Então, só vou ver se já vai direto, mas eu acho que vai ter um intervalinho, tá? Ele vai me falar aqui e aí eu já respondo vocês. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Tá tudo certo? Dormir para quê? Se a gente pode piscar, né? Então, vamos embora! A Joyce de Brasília, sorri para não chorar. Não, Clara, ó! Aqui nós não vamos ficar chorando, não. Nós vamos arregaçar com essa FGV, tá? Então, nós vamos combinar o seguinte. Ela é demoníaca, às vezes, é, mas nós vamos tentar fazer com que vocês não caiam nessa, ah, para a gente arrebentar com a FGV, tá bom? Beleza? O Tiago está em São Luís do Maranhão e o Vanderlei está em Santa Mélia, no Paraná. Então, a gente tem aí o Brasil todo, né? O material está lá no canal do meu Telegram. É arroba prof.priscilasilveira. Aliás, que o arroba prof.priscilasilveira eu utilizo para todas as minhas redes sociais, tá? Então, tem lá no Instagram, no Telegram e no Facebook. O material dessa aula está lá bonitinho para vocês no canal do meu Telegram. Pega lá para a gente atualizar, tá bom? Vamos nessa? Olha lá, volta redonda, vamos que vamos, bom dia, vai chegando. Então, vocês vão me ajudando aí, vão falando, tá? A nossa aula vai até meio dia, assim, espero, né? Meio dia, meio de pouquinho. Então, assim, ó, vamos aproveitar o chat para trazer dúvidas, não é? Não ficar, que horas vai? Ai, quero comer. Se você quiser comer, não precisa avisar no chat. Vai lá, come bonitinho. Se você não quiser ficar na aula, que nem às vezes tem gente, tem compromisso. Beleza, a aula vai até meio dia, tá? Eu estou falando isso porque o pessoal fala assim, ah, mas eu quero tomar café. Nós, mais ou menos, por uma volta de umas 10h, 10h, a gente para aquele intervalinho maroto. Se for o caso, porque tem aula que eu não paro, vocês sabem disso. Outro dia nós fomos 4 horas direto aí num evento. Então, a ideia é que a gente faça o exaurimento aqui da temática, tá bom? Beleza? Ah lá, Adriane, põe as questões da prova. A gente costuma dar umas questõezinhas, né? Mas vamos em frente, não podemos garantir, mas geralmente sai uma questãozinha aí da prova. Beleza? Vamos nessa? Tranquilidade pura? Deixa eu ver se o Eric me respondeu. Isso. Aqui, ó, na verdade, eu estou perguntando se vai ter intervalo entre mim e o Renan. E aí, parece que vai ter um intervalinho no meu, né? Claro aí. E aí, depois eu estou perguntando para ele se vai ter um intervalo entre mim e o Renan, porque parece que tem uma horinha para vocês engolirem alguma coisa. Beleza? Vamos nessa, então? Vamos que vamos? Então, eu vou colocar o slide aqui, estou com vocês na minha, aqui no chat, tá? E percebam o seguinte, quem está aqui, né, nesse nosso encontro, revisando a jurisprudência de penal para o TJ, vai observar que, né, eu coloquei aqui os editais, então vocês percebem que o edital, qualquer coisa que eu trouxesse para o analista, teria imputação, porque praticamente o edital é inteiro, tá? Só que, para quem é de técnico, tá? Vocês estão comigo aqui, né? Então, vem comigo, ó. Para quem é de técnico, o edital está menorzinho. Então, você só tem que se atentar, por quê? Eu coloquei, eu acho que umas três ou quatro de crimes contra a dignidade sexual, tá? Eu acho que é importante. Eu tirei, eu até tinha colocado, que é público, mas acho que eu tirei, não sei. Na medida da dinâmica da aula, a gente vai trabalhando, eu quero dar, na verdade, importância para o que é comum para ambos os cargos, tá bom? Então, tem lá princípios, aplicação da lei penal, enfim. Tem bastante coisa de crimes contra o patrimônio, né, porque sempre surge dúvida. Tem bastante coisa de crimes contra a administração pública, algumas coisas de crime contra a vida, tá? E a gente vai seguindo. Só tem que tomar um cuidadozinho, por quê? Porque na parte que fala de penas, a gente só tem penas para o pessoal de analista, tá? Então, só tem que tomar um cuidadozinho aí, porque vai cair, vai, presta atenção, vai cair questão de penas para o pessoal de analista. Então, tem lá uma prioridade, vou tentar fazer de maneira que o pessoal do técnico também aproveite, linkando com outros temas, beleza? Ó, o material está lá no meu canal do Telegram, tá bom? Então, deixando aí para vocês, é arroba prof. Priscila Silveira. Então, a partir de agora eu vou jogar aqui no slide para depois facilitar, a aula vai ficar aqui para vocês, mas aí depois sobe também para a área do aluno. Então, eu vou colocar no slide e a gente vai trabalhando aí nessa manhã maravilhosa de domingão. Tudo bem? Temos aí mais alguma dúvida? Temos mais alguma dúvida? Vamos embora? Vocês têm simulado? Enfim, bora que bora, tá? Então, eu vou aqui olhando o chat e a gente vai se andando nas dúvidas, tá bom? Bora que dá! Muito bem, meus queridos alunos e queridas alunas, eu sou Priscila Silveira e nós estaremos juntos nesse Revisando a Jurisprudência de Direito Penal, em especial para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vejam que coloquei aí para vocês brevemente, embora, obviamente, vocês já saibam de cor, o edital para o cargo de analista e para o cargo de técnico. Quero aqui deixar registrado que tentarei, na medida do possível, trazer aqui jurisprudências, medidas informativos, súmulas, que dizem respeito à temática em comum para os cargos, mas eu preciso fazer aqui uma ressalva no que tange ao edital de analista na temática de penas que a banca FGV adora cobrar, tá? Vocês vão perceber aí no material de vocês que nós, ou na verdade eu, eu dei prioridade para os crimes, para os princípios, para a aplicação da lei penal, na medida em que nós formos trabalhando, eu vou falando aí com vocês outras coisas que forem necessárias e que não estão, evidentemente, em determinados informativos colocados no material, tá bom? Então, para fins didáticos, eu coloquei por tópicos, mas veja, deixa eu aqui adiantar, não quer dizer que lá nos crimes contra o patrimônio, nós não possamos ter um caráter vinculativo com outros tópicos do edital, tá? Então, por exemplo, às vezes tem lá crime contra o patrimônio, que vai também linkar com a aplicação da lei penal. Então, aqui é só mesmo para a gente dar uma estruturada nessa questão jurisprudencial, tá bom? Então, o primeiro informativo aí na tela para vocês. Então, na verdade eu procurei trazer julgados de 2020 para cá, tá? Que são aqueles mais recentes. E aí, olha só, esse daqui, ele diz respeito ao princípio do non, quem lembra desse princípio? Do non ou ne, bis, em idem. O que é esse princípio, professora, do non, nem, bis, em idem? Isso aqui é importante, né? Deixa eu só fazer aqui um parênteses antecedentes. Nós estudamos o princípio do non, bis, em idem, e geralmente a gente restringe esse princípio, a não aplicação de uma dupla imputação ao mesmo fato. Mas eu quero, antes mesmo da gente falar um pouquinho sobre esse julgamento, nesse informativo aqui desse recurso especial, quero que vocês saibam que o non, bis, em idem, ele não se restringe a apenas a dupla imputação no sentido de infração penal, propriamente dita. Por quê? Porque nós temos, principalmente no sistema trifásico, não é? Nós temos, de acordo com o artigo 59 e 68 do Código Penal, nós temos fases em que o magistrado vai levar em consideração para exarar um édito condenatório. E o que tem a ver, professora, com a vedação da dupla imputação se estender a outros momentos do direito penal? Nós não podemos, por exemplo, levar uma mesma circunstância que, de repente, é elementar do crime, mas configura uma forma qualificada, ou, na verdade, configura um aumento ou diminuição de pena. Como assim? Ou uma agravante. Um exemplo, o crime de infanticídio, ele tem como elementar para o crime a mãe, muito embora nós saibamos que possa se admitir a coautoria e a participação, porque se trata, em sua maioria, o entendimento de ser um crime próprio. Então, a mãe, ela precisa descrever, ela está descrita na conduta criminosa para ser imputada a ela um infanticídio. Tá, professora? O que tem a ver? Eu não posso imputar infanticídio e ainda imputar para essa mãe uma causa agravante de pena. Por quê? Porque nós temos a vedação, a dupla imputação. O fato dela ser mãe já configura a elementar do crime, de modo que eu não posso agravar essa pena nos modos lá que determinariam o artigo 61. Isso também se estende o nomezinho, tá? Só que nesse caso, esse julgado, eu achei interessante, embora lide um pouco também com regras de competência, ele tratava de um fato que levava aí ao oferecimento de uma denúncia em razão de uma ação penal por improbidade administrativa. Improbidade administrativa lá na Justiça Federal. Então, era uma ação penal e ação penal na Justiça Eleitoral. E era pelo mesmo fato. Então, o julgado, o que aconteceu? Combinaram aí na absolvição, a sentença por ato de improbidade administrativa, e aí tem que até tomar um cuidado, não vincula o feito, tá? Porque a gente tem uma decisão proferida na esfera de direito administrativo. Só que, nesse julgado, ele trazia o quê, professora? Um direito administrativo com sanção. Sancionador, tá? Sancionador, que daí é, ou seria, independente da instância final. Porém, professora, nesse caso, nós tínhamos um mesmo fato em instâncias distintas, porque teria punição. Aí vem o STJ e fala, olha, quando a gente tem duas ações penais, um crime que seria, aí, vou vendo a questão eleitoral, tá? E um crime na Justiça comum, nós temos a violação, aquela garantia da vedação da dupla imputação, tá? Essa dupla imputação, ela não tem, anota aí, ela não tem uma previsão expressa na nossa carta magna, mas é um limite implícito do poder estatal. Por que que é um limite explícito do poder estatal colocado lá no artigo 5º? Vocês estudaram com a anelminha maravilhosa, num momento em antecedente. Porque lá, a gente vai preservar a coisa julgada. Então, se eu preservo a coisa julgada a respeito de um mesmo fato, eu não posso, e veja, tem que tomar um cuidado, porque a gente tem a questão da individualização dos poderes, em especial, a punição administrativa que desvincula o penal. Porém, nesse caso aqui, dizia, era um julgado a respeito de uma improbidade administrativa, dando cabo de imputar um mesmo fato que ensejaria crime no direito penal. Dando dupla sanção, ou daria, né, dupla sanção, pra esse mesmo, pra mesma situação. O STJ, por obviedade, deixa cristalino, na verdade, a impossibilidade da gente imputar um duplo fato. Beleza? Tranquilo? Ah, professora, mas por que que é um limite implícito? Põe aí, ó. Limite implícito. Todo mundo pergunta, ah, professora, quando a gente está estudando princípios, a gente não vê dupla imputação. Sim, mas lá no artigo 5º, lá no inciso 36, ele fala aí da coisa julgada, tá? Dos compromissos que a gente tem de acordo com a Convenção dos Direitos Humanos, né? Então, a gente preserva. Então, o que que acontece? O Ministério Público aqui ajuizou duas ações penais referentes ao mesmo fato. Uma na Justiça Comum e outra na Justiça Eleitoral, violando aí, tá? A garantia contra a dupla imputação. Veja que a independência dessas instâncias não permite só de inopino que ele seja julgado pelo mesmo fato ensejando sanções penais, tá bom? Então, esse é o primeiro julgado trazido pelo informativo até recente, tá? Dando cabo aí daquilo que a gente já sabe e já conhece da vedação da dupla imputação. Bom, seguindo aí, aqui eu coloquei dignidade da pessoa humana, mas mais porque ele é uma garantia, né? Foi um julgado recente. Quero que vocês saibam que envolve o crime. Então, esse julgado colocado aqui nós vamos ter que falar um pouquinho mais. Nós vamos trabalhar a questão da dignidade da pessoa humana, a proteção à questão de gênero e envolvendo o que nós chamamos de legítima defesa. Nesse julgado aqui do STF, então é um julgado do STF, levantou-se a tese de legítima defesa da honra, tá? Então, legítima defesa da honra. Professora, dentro dessa legítima defesa da honra, se sustentava, e aí não vou entrar no preceito histórico porque senão não dou conta de falar todos os informativos que eu trouxe aqui nesse nosso encontro, mas basicamente vocês sabem que o nosso Estado ele é signatário de várias convenções que pretendem reprimir a violência doméstica e familiar em especial ou qualquer hipótese de violência contra a mulher. baseado nisso, em razão da gente ter um país que é na sua essência por uma evolução social enraizado machismo e aqui não vamos discutir problemas de machismo, mas mais para vocês entenderem, muitos defensores, muitos advogados de réus que matavam para lavar a honra em especial em crimes passionais discutiam isso em plenário e aqui nós vamos ter que tomar cuidado que envolve um pouquinho a questão da amplitude de defesa, envolve júri, envolve legítima defesa, envolve configuração dessa honra, tá? Então o que que acontece? A legítima defesa da honra foi suscitada num caso onde se discutia a possibilidade de matar uma mulher em razão dela ser mulher em razão de uma traição. Isso era muito comum as mulheres traírem num caso específico e o homem falar que matou a mulher para poder defender a sua honra. Primeira coisa, lá no júri, então, quando eu mato, né? Porque o STF entendeu, olha só, o STF entendeu que matar em razão da legítima defesa da honra viola o primeiro princípio que vetoriza, ou seja, vetor de toda a aplicação da nossa lei penal. Tudo bem? professora, lá no artigo primeiro, aí até põe aí, lá no artigo primeiro da conste, no inciso terceiro, a gente tem a proteção à dignidade da pessoa humana. Por que que o STF entendeu que ela é inconstitucional? Por quê? Por mais que nós tenhamos um apelido de legítima defesa, por mais que nós tenhamos apelidado esse argumento de legítima defesa, por mais que, quando a gente estuda lá no artigo 25, ele fale em justa agressão, aqui entraram em conflitos outros dispositivos legais, porque quando o sujeito vai a júri, nós temos o princípio da ampli... E aqui presta bem atenção. Nós temos um princípio da amplitude de defesa nos casos envolvendo crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. O artigo 5º inciso 38 dá essa diretriz para nós. Professor, o que é a amplitude de defesa lá no processo penal que vocês vão rever aí com o Renan? Ele fala que, tratando de crimes dolosos contra a vida, o sujeito tentados ou consumados, o sujeito pode fazer o quê? Qualquer tese. Ele pode citar livro, sociologia, biologia, ele não se restringe a questões técnico-jurídicas. Aí, por isso que falam assim, mas espera lá, dignidade da mulher é uma proteção que nós somos signatários de várias convenções. Por mais que de um lado o sujeito tenha a possibilidade de arguir o que é, o que quer que ele queira, nós não podemos. Isso, o STF, tá? eles não admitem que seja arguída, claro, gente, a gente defende isso, né? E mesmo assim, tem que tomar cuidado, né? Que a gente defende a legítima defesa, ninguém tá falando que não tem, mas nós temos a conjunção na legítima defesa, lembra? Eu tenho que ter o quê? Uma injusta agressão, lembra? Essa agressão é atual, iminente, eu posso defender um direito meu de terceiro e uso de meios moderados. Se você for pegar o grosso do artigo 25, ele não fala qual é a violação ao bem jurídico, ele se restringe a falar que é injusta agressão. Aí vem o STF e fala assim, olha, nós, por mais que nós possamos falar, né? Não posso agir com violência para um direito aí subjetivo contra uma traição, concordam? Porque, e é cuidado que isso aqui, né? Eu já vi também pessoas querendo arguir que quando alguém mata em razão de uma traição, poderíamos falar sobre emoção ou paixão envolvendo a culpabilidade. Então, aqui, deixa eu só fazer um parêntese, envolve dignidade, olha esse julgado, olha que interessante, né? Com certeza vocês devem ter estudado também com a Neominha, porque envolve questão interdisciplinar. Olha esse julgado, envolve dignidade da pessoa humana, envolve proteção de gênero, envolve legítima defesa, envolve tipicidade, né? Envolve claramente tipicidade, porque tem gente que fala, ah, foi só um tapa, enfim, foi só uma facada, matou. Então, a gente afasta toda e qualquer situação, porque a gente tem a proteção principal que o STF entendeu, que por mais que se pudesse alegar a amplitude de defesa, por mais que se pudesse arguir uma injusta agressão, a traição, assim entendeu o STF, nesse importantíssimo julgado no formativo 779, que traição não pode, uma questão de tese de defesa, traição para matar, não pode ser maior que a defesa da dignidade da pessoa humana, tá? Então, não é, o que eles entenderam? Que o adultério ou uma relação extra, vamos até colocar assim, adultério no sinônimo, né? Vocês sabem que não é crime. Uma relação extra conjugal, uma traição, não pode servir de supedano para excluir, de alguma maneira, o crime dentro do conceito analítico, tá? Então, dentro do conceito analítico, essa legítima defesa da honra para o STF tem raiz arcaica no machismo, na coisificação da mulher, tá? Então, diante aí da gente não tolerar, a gente não pode aqui neutralizar essa violência contra a mulher, porque a gente traz uma coisificação, a gente traz uma hierarquização em bens jurídicos, de modo que o STF se grava isso, tá? Porque, provavelmente, se cobrar julgados envolvendo legítima defesa e dignidade da pessoa humana, vai vir essa tese, onde o STF não admite que nós, advogados, levantemos em plenário do júri a tese de legítima defesa da honra para ceifar a vida de uma mulher em razão de uma traição, tá bom? Marcaram esse julgado? Esse julgado é bem importante, tá? Então, a gente tem tese aí, violadores de direito à vida, igualdade, né? Então, aqui, o que que acontece? O que que ele entendeu? Se eu permito, eu perpetuo, eu perpetuo a violência contra a mulher, tá? Então, nesse caso aqui, há essa violação, eu sou suspeita de falar sobre isso, porque logo mais, serei doutora, né? Em direitos humanos envolvendo a violência contra a mulher, então eu vou abrir mão aqui da minha opinião para, evidentemente, me valer do que diz o STF, que inclusive é o que eu perfilo, busco, estudo, né? Como ciência do direito, tá? Então, eu também sou contrária, assim como sigo o STF, porque eu digo isso, vocês vão encontrar posicionamentos contrários a essa tese trazida pelo STF, tá? Existem pessoas, advogados, que dizem que o STF estaria restringindo a amplitude de defesa, que também é um direito do acusado, tá? Prevalecendo, mais uma vez, a violação, a dignidade, da pessoa humana. Em pleno século XXI, nós temos aqui que afastar essa questão, né, dentro de uma evolução social, tendo o STF, que nessa ação, né, de preceito fundamental, é arguiço em pleno século XXI, tá? De forma acertada, na minha opinião. Sigamos. Presta atenção. Aqui vai envolver, tudo bem? Tranquilo até aqui? Aqui vai envolver, e veja que eu sou a favor, tá? E vejam mais o seguinte, há 20 anos, trabalho como advogada, atuo na área do júri, claro que entendo que a amplitude de defesa deve ser preservada, mas antes disso, a dignidade da pessoa humana, por mais que a gente tenha que garantir, né, preceitos principiológicos de forma igualitária, e dentro da igualdade, artigo 5º, fica evidente que a gente enraiza uma violência que a gente está a todo tempo tentando fazer mecanismos para erradicá-la, tá bom? Então, eu sou a favor dessa tese, embora, marquem aí, nós tenhamos posicionamentos minoritários em sentido contrário, tá? Perfeito? Entenderam isso? Então, vamos lá. Próximo informativo, eu não sei quantos eu pus, eu pus, uns 70, a gente vai tentando aí falar sobre vários. Eu coloquei aqui a questão do sinal de internet, porque nesse julgado, tá, o que que se analisou em 2020? Se analisou a questão da questão bagatelar para os crimes, em especial da questão clandestina dos de internet, que está bem comum, tá? E aqui eu quero fazer um parêntese, por quê? A gente tem uma legislação especial e aqui vai, e não estou discutindo, não é a discussão nesse julgado, se é crime de furto qualificado, se é furto simples, apenas esse julgado, trazido aí pelo ministro Marco Aurélio, né, que até saiu, aí é Marco Aurélio de Mello, um excelente ministro, ele trazia o seguinte, será que eu aplico o princípio da insignificância dentro de uma lei, né, específica aí, trazendo a questão clandestina da utilização de internet, tá, então esse julgado, ah, deixa eu só fazer aqui um parêntese, nós vamos fazer julgados agora com relação a princípio da insignificância, tá, então nós vamos fazer aqui, a partir de agora, acho que tem uns dois ou três, deixa eu fazer aqui uma coisa, você já anota aí, vai cair para vocês questão bagatelar, a banca FGV, ela ama cobrar o princípio da insignificância, então primeira coisa que nós temos que lembrar, antes de falar do cabimento ou não aqui desse princípio, que o princípio da insignificância, anota aí, ele afasta a tipicidade material, então dentro do conceito analítico do crime, você não pode esquecer disso, né, que vai afastar a insignificância, a insignificância, ela tem o que? Vetores, quais são os vetores trazidos pelo STF, a gente precisa lembrar isso, quais são os vetores trazidos pelo STF, e daí a gente aproveita os vetores para falar das outras, das outras condutas, tá, os vetores trazidos pelo STF para orientar a insignificância, cuidado, viu, porque tem aqui coisa de reincidência, concurso de pessoas, se ele é um réu contumaz, vai ter alguns julgados nojentinhos aqui para a gente marcar e gravar, mas os vetores principais, eles dão cabo de trazer aquilo que a gente faz, né, para poder gravar o Mário, a Mari, a Ariane, cada um faz de um jeito, por que Mari, professora? Porque nós temos, anota aí, a mínima ofensividade da conduta, nós vamos precisar lembrar para estudar esse julgado, a mínima ofensidade da conduta, ausência, ausência de, na verdade, ausência de periculosidade social da ação, reduzido, quem lembra? reduzido grau de reprovação, até porque o reduzido grau de reprovação entra explicitamente naquilo que a gente exige, né, no que a doutrina exige para que nós tenhamos atividade material, se eu não reprovo essa conduta, nós afastamos, mas não só ela, tá, por isso que o STF, a gente, por uma diretriz para a aplicação dessa insignificância, o STF traz para nós esses vetores em atendimento ao preceito bagatelar, tá, então eu tenho lá reduzido grau de reprovação no comportamento e inexpressividade, inexpressivo, vocês estão comigo? Tá tudo certo? Inexpressiva lesão jurídica provocada, tá, então aqui, o que aconteceu? Ele estava sendo acusado, nesse julgado, na prática de desenvolver clandestinamente atividades, isso aqui é bem comum hoje em dia, né, atividades de telecomunicação, porque ele estava transmitindo sinal de internet por meio de radio frequência, ninguém faz isso, né, ninguém faz isso, esse crime aqui ninguém faz, e aí, o que acontece? A defesa estava pugnando que fosse aplicada a ele a insignificância, reconhecendo o que? A atipicidade deletiva para ele ser absolvido, aí o ministro, presta atenção, o ministro Marco Aurélio, o que que ele fez? Ele deferiu a ordem, nesse caso aqui, para afastar, né, na verdade, absolver, por quê? Por causa da extensão do direito penal, então ele concluiu, o que que ele concluiu? que ele não, a gente não pode, né, não seria aí possível, não pode mais ter aqui, sobre o ângulo da tipicidade, para a extensão do direito penal, submeter a legalidade estrita, somente a questão da tipicidade, aí o ministro Marco Aurélio falou, ó, eu vou deferir para absolver, tá, então ele falou, não posso enquadrar isso como uma atividade, ó, não enquadraria, o ministro Marco Aurélio, não enquadraria numa atividade clandestina, aí o ministro Fux, Marco Aurélio, põe aqui, Marco Aurélio, que ele era bem garantista, tá, aí o ministro Luiz Fux, pegou e falou o seguinte, olha, só posso absolver aqui, se for, o fato, não for, infração, penal, tá, então o que que eles entenderam nesse caso, é, o reconhecimento da tipicidade delitiva diante do fato ser aqui não considerado típico, tá, porque ele estava fazendo aí, é, formas de transmissão que o artigo 183 não descreveria, tá, tomem cuidado que aqui, nesse caso, eu nem vou me estender, mas é bom, que na hora que chegar na questão dos patrimoniais, acho que eu coloquei lá um, que há uma, há bastante discussão em especial no STF, no que tange, se isso seria considerado, né, se todas as figuras seriam consideradas aqui, é, insignificantes, atípicas, ou se a gente tem julgado, e tínhamos julgado anteriores, especialmente do STJ, entendendo que essa conduta entraria na questão do furto simples, tá, porque seria uma subtração de algo que eu não possa carregar, similar, similar, a questão que a gente tem lá do sinal, né, no artigo 155, quando eu equiparia, equipararia a energia elétrica, tá, então, eles entenderam que o fato, nesse caso, não é uma figura típica, e absorveram o sujeito, com base aqui, no artigo 3863, tá, deixa eu só fazer um parêntese, quando, principalmente que, pessoal de analista, né, que cabe aí, cai a sentença, cai tudo, o artigo 3863, ele sinaliza que, quando o fato narrado, não é crime, então, envolve o conceito analítico, como um todo, tá, um outro parêntese, que é bom a gente falar, porque, às vezes, se ele agiu com excludente de licitude, excludente de culpabilidade, nós deslocamos, aqui, o inciso, quando a gente vai absolvê-lo, lá no artigo 386, tá, então, esse foi o posicionamento, aqui, do STF, entendendo, pela atipicidade delitiva, diante, de não enquadrar, não enquadrar, o, nesse caso, em específico, a atividade, aqui, alegada pelo paciente, na figura, do artigo 183, tá bom? Seguindo aí, deixa eu só fazer um parêntese, gravem esses vetores, por quê? Porque, a partir de agora, nós vamos falar outras hipóteses de insignificância, tá, beleza? E aí, vai vir assim, ó, se ele é reincidente, ah, cabe insignificância nos crimes contra a administração pública, ah, ah, o STJ entende que não, o STF entende que sim, o ministro Gilmar Mendes já deu decisão nesse sentido, então, primeira coisa, os vetores são esses, mas nós vamos pegar cada crime, cada caso, não cabe, por exemplo, marca aí uma coisa, né, a FGV ama, não cabe, por exemplo, insignificância, por mais que a lesão seja pequena, não cabe insignificância envolvendo violência doméstica, a mulher contra a mulher, por quê? Porque eu não, não negocio o direito humano, não tem ausência aqui de periculosidade, eu tenho que reprovar essa conduta, por quê? Porque viola dignidade humana, dignidade da mulher, então o STJ fala, não, mesmo que seja pequena a lesão, mesmo que eu, né, pudesse, de anfã, assim, né, reprovar, eu tenho que reprovar a conduta, então, cuidado, que às vezes uma situação específica comportaria o afastamento da tipicidade material, por preenchimento dos vetores, mas os próprios tribunais afastam isso em decisões específicas, ou preceitos sumulados, tá? Seguindo aí, ó, ainda dentro do princípio da insignificância, ó, isso aqui é bem comum, reincidência e furto cometido durante o período noturno, o que que aconteceu aqui? Era um furto, só pra contar rapidamente o caso, tá? Tô, era um furto de 4 mil e 15, 4 reais e 15 em moedas, uma garrafa de refri, uma garrafa de refri, é, na verdade, duas de cerveja, duas de cerveja, e um litro de pinga, um litro de pinga, tá? tá? Então, tudo isso era avaliado em 29 reais e 15 centavos, tá? Veja, por que que as outras, por que que chegou a professora no STF, por que que chegou no STF essa questão da valoração? por que o réu, nesse caso aqui, tá? Trazido, julgamento pelo ministro Gilmar Mendes, nas instâncias inferiores, eles não aplicaram a insignificância para o acusado, por que os juízes, né, que a gente chama de ACO, eles entenderam que o réu era reincidente, e a reincidência, no caso, né, genérico, trazia óbvio-se a aplicação da insignificância, por que a gente teria que reprovar diante dele fazer mais de uma vez, transitado em julgado, uma decisão antecedente, nos moldes do artigo 63, tá? Mas aí o ministro Gilmar Mendes falou assim, ó, veja, ele é reincidente, e a imputação nas instâncias anteriores, né, ou, na verdade, inferiores, falava, o furto é cometido no período noturno, se eu tenho uma pena diferente para esse furto cometido no período noturno, lá no artigo 155, eu tenho que reprimir. Só que, olha só, né, o voto do ministro Gilmar Mendes foi mantido aqui, por quê? O STF aplicou, neste caso, a insignificância, tá? Por quê? Porque ele não levou em consideração, nesse caso, a circunstância de reincidência. Ele falou que afastar a incidência, né, somente por causa dele possuir antecedentes criminais, traria, né, na verdade, aí, óbvio-se ao reconhecimento da própria essência, que é excludente da tipicidade, não leva em consideração somente a conduta, tá? Então, o que ele falou? Vamos aplicar aí a insignificância, por quê? Reincidente ou maus antecedentes, põe assim, ó, reincidência ou maus antecedentes não poderiam, para o ministro e para o STF, por si só, tá? Traduzir aí a lesividade efetiva ao bem jurídico, tá bom? Então, o que ele fez? Ele levou em consideração, nesse julgado, um princípio que a gente estuda, que é o princípio da ofensividade, que também é levado em consideração para a gente aplicar a insignificância. Então, o que você tem que levar para a sua prova? Cuidado, porque a FGV, às vezes, ela já, no próprio descritivo do enunciado, ela já, na hora de interpretar, ela já tendencia para você reconhecer hipóteses, né, de julgados, onde a reincidência, por si só, ela não serve de embasamento para vedação da insignificância, tá? Deixa eu aqui fazer alguns parênteses, porque na hora de preparar a aula, a gente estuda vários julgados, eu lido com isso, né, há mais de 20 anos, então a gente aplica, pede, só tomem cuidado, que aqui foi, né, reconhecida a tipicidade, absolveu, levando em consideração o valor, quem teve o bem subtraído, tá? De quem ele subtraiu, era uma grande rede aí de mercados, enfim, não só poderia ser arguído a reincidência, foi esse o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Quero aqui fazer um pequeno gancho, tá? Porque na sequência, eu acho que de um dos últimos materiais aqui, um dos últimos slides, eu coloquei para vocês, nos crimes contra a administração pública, a súmula 599 do STJ. A súmula 599 do STJ, ela diz, né, que vai ter vedação pelo STJ, de aplicação da insignificância, aos crimes contra a administração pública, tá, professor? E por que você está mandando a gente raciocinar lá no final? Só para vocês entenderem que o ministro Gilmar Mendes, ele já concedeu, e concede, né, até com bastante frequência, a insignificância para crimes cometidos contra a administração pública, como, por exemplo, o descaminho. Então, por que a Banca FGV gosta de pegar isso? Porque vem lá o STJ, fala, não, eu não aplico insignificância para isso. Aí vem o STF, fala, para isso eu aplico. Então, a gente tem que sempre estudar, tá, informativos do STF, alguns aí até coloquei conflito entre eles, porque às vezes o STF entende por bem e não considerar, por exemplo, sei lá, reincidência e maus antecedentes, aí vem lá a quinta turma do STJ, fala, mas eu vou reconhecer. Então, lembrem-se que isso aqui são entendimentos jurisprudenciais, né, em especial nesse tópico que a gente está falando do STF, mas nada óbvio que nós tenhamos entendimentos em sentido contrário, tá? Tudo bem? Tranquilo? Nós vamos fechar, então, esse primeiro tópico, depois na sequência, a cada momento aí, nós vamos voltando, tá? Então, agora o que nós vamos falar? Nós vamos falar de aplicação da lei penal. Vocês estão comigo? Beleza? Vamos continuar? Ou vocês estão congelados nessa aula de jurisprudência? O pessoal não gosta, né? Alguém perguntou, só fazendo um parêntese ali, tá? Deixa eu só voltar. Alguém falou, em período noturno, sim? Anota aí, só para a gente relembrar, porque eu acho que não tem mais coisas aí na sequência. Anota aí, ó. Lá no artigo 155 do nosso Código Penal, aliás, que o crime patrimonial vai cair para vocês, tá? Já anota, porque a banca é fecheveadora. Quando o crime é cometido no período noturno, não tem diferença lá no artigo 155 para a primeira. Porque o artigo 155, parágrafo primeiro, o que que ele fala? Repouso noturno, tá? Então, furtar a noite, poderíamos até levar em consideração na fixação da pena base, mas não é uma causa aqui no artigo 155 de aumento de pena de um terço, tá? Mas o que que acontecia aqui nesse julgado? Ah, o crime foi acontecido no período noturno, no estabelecimento comercial, que ensejaria, de alguma forma, uma reprovação porque as pessoas se utilizam da calada da noite, né, isso a criminologia até explica, eles usam da calada da noite por quê? Porque tem menos energia, menos segurança, tá? Então, eles estavam entendendo que, diante de ter uma maior reprovação por ter havido, por ter subtraído durante a noite, né, não deveria ter a incidência da insignificância, tá? Mas cuidado, porque o aumento de pena de um terço, só pra gente lembrar, né, vai que, enfim, o aumento de pena de um terço, lá na fixação da pena na terceira fase, o magistrado só vai levar em consideração se for repouso noturno, por quê? Porque a pessoa tá despreparada, tá pronta pra descansar e veja que não é dormindo, né? Ele tá lá nos seus aposentos, tá descansado, então pressuponha aí que ele tá sem maiores condições de revidar, chama a polícia, de modo que nesse caso no parágrafo primeiro a gente aumenta a pena, tá? Eles entenderam que isso aqui, ó, o furto quando acontece à noite deveria ter uma maior reprovação e inclusive eu concordo nessa alegação, tá bom? Vamos então pra aplicação da lei penal, que nós vamos tomar um tempinho, nós vamos tomar um tempinho, então antes de entrar nos julgados, trouxe informativo do STJ, STF, tem súmula pra gente discutir, esse é um tema que a sua banca também gosta muito, sabe? Tudo vai, a banca vai gostar, vai povo, tô aqui, não tô aqui à toa, né? Eu trouxe diretrizes de estatísticas de cobrança da banca FGV que eu atuo desde 2012, lidando com essa banca, nojenta, confesso, mas nós estamos aqui pra dissecar essa banca, é um tema que ela ama. Então na hora de falar, presta atenção, na hora de nós falarmos da aplicação da lei penal, vocês tomem cuidado, porque eu tenho recebido, né, bastante comentário, principalmente quando envolve conflito aparente normas, conflito intertemporal, tem aluno que fala assim, ah professora, mas ela pediu aplicação, pode cobrar conflito aparente, pode cobrar coisas que sejam doutrinárias, pessoal, pode cobrar entendimento jurisprudencial, pode cobrar súmula, pode cobrar doutrina, então na hora que a gente vai estudar a aplicação da lei penal, nós não podemos nos restringir aos artigos primeiro e décimo segundo do código penal, tá? Mas a gente parte deles, por quê? Porque através da fixação normativa, diante do princípio da legalidade, nós vamos estudar aquilo que a gente não entendeu, a doutrina vai falar, olha, ele quis dizer isso, não quis dizer aquilo, eu não tenho retroatividade, a gente tem a Constituição Federal, então nós temos diretrizes para a aplicação da lei penal que se desdobram de preceitos constitucionais, o primeiro deles que tem que estar na sua mente é o artigo 5º, 39, o artigo 5º, 39 da nossa conste, que vocês certamente estudaram com a rainha, dona e proprietária da Constituição toda, que é a Nelminha, vocês viram que para que eu possa falar em crimes e em penas, tem que ter fixação legal, essa fixação legal tem que ser anterior à conduta do agente, isso aí vocês lembram, não é? por quê? Porque eu tenho diretriz constitucional e diretriz infraconstitucional, então para que eu vou estudar informativo? Porque a gente tem que interpretar, o direito penal ele admite que nós façamos uma série de interpretações para a gente entender o que o legislador quis dizer, por isso que a gente tem conflito, a doutrina entende uma coisa, a jurisprudência entende outra, por isso que às vezes a gente tem dificuldade para estudar penal, porque é muito conflito, e aí começa aqui, a constituição fala que tem que estar na lei, tem que ser anterior à minha conduta, na sequência ela fala que a lei penal não vai retroagir, só vai retroagir se for benéfica, aí vem assim, o legislador tira de um lugar e coloca o tipo penal em outro, aí você fala, posso aplicar? Deixou de existir? É aboliço crimes? É novácio lesimelios? O que é isso? Como eu vou aplicar? Aí eu trouxe o julgado nesse sentido. Também pode acontecer o seguinte, eu não achei julgados importantes para a gente falar, mas tempo e lugar do crime, territorialidade, o crime aconteceu dentro, aconteceu fora, como que eu aplico apenas se eu tenho sentença estrangeira, abate? Então a gente tem problemas na aplicação da lei penal, por isso que a gente tem que estudar. Nós vamos pegar aquelas condutas, aquelas decisões reiteradas para resolução do conflito existente na aplicação da lei penal, seja no tempo, seja no espaço, tá? Primeiro, deu para entender isso? Tá? Então, artigo primeiro, segundo, geralmente a banca FGV ama, ela pergunta aboliço crimes, direto, ela pergunta sobre retroatividade, retroatividade da lei penal, levando em consideração isso eu trouxe alguns julgados, tá bom? Primeiro deles aí, vocês estão comigo? Tá tudo certo até aqui? Tá tudo bem? Vocês estão comigo? Povo lindo, me digam aí se tá tudo certo, se a gente pode continuar, beleza? Vamos juntos? Então, informativo, um julgamento até que recente, tá? Olha aí, só que vocês vão, que vocês vão se deparar aqui na atividade de vocês, agravo regimental, olha o recurso, agravo regimental, nos embargos de declaração no recurso especial. Nossa, vocês vão lidar com isso, né? Junta, o que que é esse recurso? Agravo regimental. Agravo regimental no quê? Desembargo de declaração que querem aqui esclarecer um no atendimento, né, uma não admissibilidade de recurso especial, olha isso. Mas dependente disso, né, vamos falar um pouquinho aí sobre conflitos que acontecem principalmente quando nós temos continuidade normativo típico, tá? Então, nesse informativo, maravilha, então está tudo certo? Show de bola! Avancemos. Olha só, nesse informativo, se discutia, né, sobre a perturbação da tranquilidade, que era uma contravenção penal colocada lá no artigo 65. Aí veio, ó, aqui a gente já está aproveitando, presta atenção, eu coloquei a aplicação da lei penal, mas a gente está aproveitando já para estudar crimes contra a pessoa e em especial a liberdade, né, o crime de stalking, ó, perturbação aí que continuou, passou a existir para nós no código penal. Então, o que que era a discussão? Veio a lei 14.132 e acrescentou o artigo 147-A do código penal. Esse artigo 147-A do código penal, o que que ele fala? Eu não posso perseguir alguém de forma reiterada, inclusive, veja, é alguém, tá, não é só mulher, não. Esses dias eu vi uma policial que estava perseguindo, não sei se vocês viram, estava perseguindo o namorado no trabalho, enfim, não é, aqui não se restringe como restringe o artigo subsequente, né, de violência psicológica à mulher, aqui é alguém. Então, não importa quem esteja sendo perseguido, tá? Então, aqui é um crime, na verdade, bicomum. Então, ele estava, nesse caso, sendo acusado de perseguição. E aí, o que que aconteceu, ó, ele falava, eu fui acusado de uma infração, né, de menor potencial ofensivo, que é uma contravenção, e essa contravenção deixou de existir. Ele estava alegando, a defesa, né, estava alegando o caso de abolição criminosa, aí nós vamos precisar lembrar. Quando acontece a abolição criminosa? O aboliço criminis, ou abolição criminosa, é uma, isso, a delegada, isso mesmo, uma novácio legis em mélios. Aliás, é em mélios, na verdade, aqui é novácio legis em mélios, não. É uma lex mitcher, é uma lei que melhora. É uma hipótese de lei que melhora, e a gente tem novácio legis em mélios. A abolição criminosa, o fato criminoso, deixa de existir. Deixa de existir, certo? Professora, então, eles estavam alegando que o fato deixou de existir. A discussão aqui era, né, antes da lei promulgar o crime de perseguição, a conduta era fato atípico? Então, era assim, a pergunta era, antes do crime, o fato era atípico? Não. Era uma infração penal, lembra disso? A infração penal, de acordo com o artigo 1º da lei de introdução ao código penal, nós definimos como um preceito dicotômico. O que é preceito dicotômico, professora? Considera-se infração penal, os crimes e as contravenções penais. Os crimes cuja pena, a gente dê aí, penas privadas de liberdade, é a multa, tá? E as contravenções penais, prisão simples, multa, cumulativa, de forma alternada, ou de forma isolada. Então, a discussão era, não, mas antes, o que ele fez, não é mais crime. E passou a ser. Então, foi retirado, ele tem que ser absolvido. Aí, vem o STJ e fala, nananina não, neca, dipiti, biriba, né? Por que não? Porque antes da criação do artigo 147, nós tínhamos a redação do artigo 65. O que que era a redação? Não sei se vocês lembram, tinha muito isso. Molestar alguém ou perturbar a tranquilidade. Então, perturbar a tranquilidade, dava prisão simples lá. Aí, a pergunta era, a lei revogou a contravenção e passou a punir de forma mais severa. Aí, fala, puxa, novácio legis incriminadora, maléfica, né? E o que que aconteceu? Passou a punir como, professora? A pena passa a ser, ó, de seis meses a dois anos e multa. Aí, aqui entra um outro conflito. Por que outro conflito? Veja, aqui, nós temos apenas a continuidade normativo típica. O que que é essa continuidade normativo típica? Uma conduta que antes tinha punição por uma pena de prisão, o fato não deixa, presta atenção, marca isso, que depois eu tenho que vir aqui na aula cortar para falar. Eu falei isso na aula. A banca FGV venera esse julgado, esses estudos sobre aplicação, esses conflitos, tá? Vai cair na sua prova. Já marca isso, tá? Ó, vai cair na sua prova. A continuidade típico normativa, o fato não deixa de existir. Ele passa a existir em outro dispositivo melhorando ou piorando. e aí que tá esse julgado. Eu vou ter que analisar se ele melhora ou se ele piora. Porque daí nós vamos ter que levar em consideração como foi aqui o que foi levado aquela diretriz constitucional da irretroatividade da lei maléfica e da retroatividade da lei que beneficia. E aí o que que aconteceu aqui, tá? O que que aconteceu aqui? O STJ falou que ele deveria continuar respondendo pelo 65 porque o 65 mesmo tendo sido revogado continuando a vigorar numa lei que piorava né? Piorava a situação. Então eles entenderam que a lei anterior era mais benéfica e mandou ele aqui ser ou continuar sendo julgado pelo artigo 65. Por quê, prof? Porque no artigo 65 eu tô tentando lembrar a pena era de prisão simples prisão simples era prisão simples era de 15 15 dias a 2 meses. Deu pra entender aqui? Deu pra entender? O prof isso pode cair na prova de outras maneiras, tá? Eu tô me valendo do julgado porque envolve olha o rolo isso aqui envolve o momento que ele praticou o fato que é a regra certo? Na hora que vai aplicar a lei penal esse fato deixou de existir lá mas passou a existir em outro lugar ou seja não houve abolição criminosa porque presta atenção aqui se tivesse havido a abolição criminosa vocês já sabem que de fato a defesa teria razão de modo a absolver não pretende nem absolver anota aí de modo a extinguir a punibilidade já aproveita pra anotar isso já que quando um fato criminoso deixa de ser considerado criminoso no direito penal ele é causa extintiva da punibilidade lá no artigo 107 tá? O que aqui não foi reconhecido pelo STJ deu pra entender? Deixa eu só aproveitar aqui o gancho já que a banca de vocês ama né cobrar isso um caso similar principalmente o pessoal de analista que cai crimes contra a dignidade sexual um caso similar aconteceu ou casos similares aconteceram com vários julgados pelos nossos tribunais envolvendo o crime de estupro e atentado violento ao pudor todas as aulas a gente fala disso né até 2009 nós tínhamos crimes bifurcados estupro no 213 e atentado violento ao pudor no 214 quando ele faz ou faria ou fizesse né conjunção diversa da conjunção carnal aí o cara recebia dois punição por dois crimes aí envolvia o concurso de crimes nós não vamos entrar na sociedade mas ele respondia por dois crimes aí vem a lei né 12.015 de 2009 fala não agora é uma ação nuclear múltipla um crime único se ele fizer conjunção carnal ou ato libidinoso diverso é um crime só né com ação nuclear múltipla conteúdo variado é um crime só dá pra perceber aqui que o artigo 214 ele foi revogado mas passou a ser inserido no 213 dá pra entender aqui ou não passou a ser inserido no 213 de modo que o fato não deixou de ser crime mas nessa hipótese desse exemplo que eu tô dando pra fazer uma extensão aqui favoreceu o acusado tá bom tranquilo você deve estar falando professor um exemplo de abolicio criminis que a gente sempre usa né nas aulas é o crime de adultério o crime de adultério desde 2005 né já que o direito penal aí não fica em conflito com outros ramos do direito o direito civil permitiu a relação múltipla poliamor aí o direito penal se retira de campo e retira esse fato criminoso no artigo 240 tá bom sigamos nossa senhora eu tenho que falar um monte de julgado meu Deus tá tudo em ordem né beleza eu vou falar de aplicação da lei penal de crime de crime em espécie estudar a jurisprudência é muito gostoso né é por quê porque faz a gente estudar de forma ampla vários institutos a gente não se restringe quando a gente tá estudando jurisprudência os tribunais informativos né súmulas a gente tem que ter uma noção da amplitude né dos institutos porque a gente não vai estudar aqui ó por exemplo eu coloquei a aplicação da lei penal você viu nós falamos de abolição criminosa nós falamos de princípio da continuidade típico normativa aliás normativa típica falamos de novácio leis em meros novácio leis em pejos a gente estuda um pouco de tudo por isso que é muito importante o estudo jurisprudencial e vocês sabem que a banca de vocês tem uma adoração né por alguns julgados dos nossos tribunais então avancemos esse julgado trazido aqui pra vocês tá dando pra entender tá tudo bem vocês estão arrasando aí no entendimento das dos informativos me digam aí se tá tudo certo vocês estão vivos porque aqui quando a gente estuda jurisprudência não é tão dinâmico né quando a gente tá estudando a teoria porque na teoria a gente brinca fala olha na jurisprudência a gente já pega um caso específico pra interpretar casos aí similares né então a gente fica mais restringido ou restrito àquela temática muito embora eu tô tentando usar um julgado e fazer aí né de forma ampla o entendimento pra outros casos tá então esse julgado de 2020 o que ele tá falando ele fala ó também sobre a aplicação da lei penal que vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da irretroatividade da norma mais gravosa absurdo isso aí a gente sabe né e esse princípio ele vem descrito no artigo 5º inciso 40 da conste tá ai professora ele vem descrito da irretroatividade da norma mais gravosa sim porque ele fala ó irretroatividade da lei penal então ele fala a lei penal não retrogirar então é a regra ó irretroatividade da lei penal e ele não fala irretroatividade da lei maléfica né ele fala olha a lei penal não retrogirar salvo se for benéfica então eu tenho retroatividade da lei penal benéfica quando ela beneficia que é a exceção certo então quando ela é benéfica a gente excepciona a retroatividade pra alcançar fatos anteriores então a gente tá lembrando disso aí vem né esses preceitos e muitas vezes a gente tem mudanças jurisprudenciais então um exemplo tá a gente acabou de falar aqui sobre a questão do crime de perseguição então você percebe né que se a pessoa perseguição até que dá continuidade normativa vamos falar assim ó vamos pegar um outro exemplo que não tinha vamos falar importunação e pior que importunação também tinha vamos falar divulgação de nudes né que é bastante comum que a gente não tinha descrito nos crimes envolvendo a atividade sexual e intimidade aí a pessoa divulgou uma foto de alguém nua e aí quer que a pessoa seja punida pelo crime colocado lá no 218 ST eu posso imputar isso pra essa pessoa se ele praticou antes de estar na lei não porque eu não tinha figura nos crimes sexuais correspondente àquela divulgação mas nada óbvio que envolvesse a honra né da pessoa mas nos crimes sexuais eu não poderia imputar por quê? porque a pessoa cometeu antes da norma estar em vigência por isso que a gente tem essa garantia constitucional por quê? não basta que esteja na lei muitas vezes vai estar na lei mas o cara praticou antes lembra disso? aí vem lá o princípio da anterioridade fala tem que estar na lei tem que ser anterior porém o que que acontece? tá na lei ele pratica vem uma norma posterior e fala agora eu vou melhorar e agora eu vou piorar melhorando ou piorando é que a gente vai ter que fazer esse controle né pelo poder judiciário então aí vem aqui o STF e fala assim tá eu não tô discutindo a irretroatividade da lei penal eu sigo certinho eu sou o guardião da carta magna eu vou aplicar a irretroatividade quando ela for maléfica e excepcionalmente vamos retroagir pra alcançar fatos anteriores porém eu enquanto STF interpretando os julgados não vou levar em consideração a irretroatividade da lei para interpretações jurisprudenciais o que que isso quer dizer professora? o que que isso quer dizer? veja nós temos preceitos constitucionais que para o STF não se aplicam para decisões quando você vai você pode até falar olha em 2015 o senhor o senhor guardião da carta magna falou sobre tal situação dando determinada decisão aí chega hoje em 2022 o senhor vem e muda o STF vem em 2020 e fala assim essa garantia constitucional da norma mais gravosa tem proteção apenas para o controle de legalidade da lei penal que inclusive vocês estudam com a Nelminha é trazido pelo artigo 22 inciso 1º da conste quando ele fala da reserva legal tá certo? então o que que entendeu aí nesse julgado? veja a irretroatividade se aplica para o controle da legalidade das leis penais mas os nossos julgados as nossas interpretações elas não observam né aqui ó o princípio porque para o STF se aplica apenas para a lei penal tá? deixa eu aqui fazer um parêntese não quer dizer que eu Priscila né advogada concorde com os julgados do STF tá? e não quer dizer também que a doutrina não se valha de entendimento em sentido contrário ok? ah professora mas nesse caso aqui né o STF fala que mesmo que a nova interpretação seja mais gravosa né no caso aí de normas legais ela não pode ser aplicada mas se for interpretação jurisprudencial o que o STF pega e fala? que ele vai poder aplicar tá? então esse princípio não se aplica não vale nos casos de julgados trazidos por interpretação jurisprudencial só para a lei porque a lei tem fixação e a interpretação ela muda a partir de cada momento a partir de evolução ela não é não fica paralisada tá? então foi esse o entendimento aí trazido pelo STF no julgamento aí olha o julgamento de novo né no agravo regimental nos embaises de declaração no agravo no recurso especial tá? julgado não tão recente mas um julgado recente na medida aí do estudo tá bom? mais um tem um monte aí aí agora aqui só para a gente relembrar tá? nós estamos trazendo atualização jurisprudencial mas é sempre importante nós relembrarmos algumas súmulas e essa aqui em especial né? que não deixa de ser um entendimento do STF né? ou seja é entendimento jurisprudencial sumulado sobre os crimes continuados os crimes permanentes então aqui eu vou fazer só apenas aqui um apontamento no que tange essa súmula 711 tá? prof alguém falou uma coisa tão importante aqui deixa eu só falar né? quando a súmula é vinculante é claro que a gente a gente o julgador de uma questão a cor ele vai seguir porque vincula aquela decisão do tribunal vincula tá? sob pena de ser possível fazer reclamação diretamente para o STF mas eu quero aqui deixar registrado que o fato de termos súmulas tá? dos tribunais o fato de termos entendimentos reiterados a respeito de determinadas situações não quer dizer que juízes das instâncias inferiores tenham a obrigação de seguir como tem nas súmulas vinculantes tá? e aqui a gente tá com problemas em especial no que tange a julgados vindos do STF a gente tá realmente como o STF ele pode interpretar de um jeito pra um de um jeito pra outro foi isso até que ele acabou de dizer a gente não tem como falar assim ah esse sempre foi o entendimento do STF hoje a gente vive nessa peculiaridade de falar nossa pra esse caso ele entendeu isso pra esse caso ele entendeu aquilo por isso que muitas vezes as bancas utilizam de entendimentos minoritários dos tribunais e eles não podem fazer isso né? a diretriz por isso que a gente precisa de uma lei de concurso que tragam diretrizes de trazer e cobrar do candidato aquilo que tem uma maior incidência nos tribunais porque senão vocês ficariam à mercê de qualquer decisão seria possível cobrar como a banca FGV fez na polícia civil do Rio de Janeiro cobrando entendimento minoritário minoritário do minoritário para não falar quase inexistente pela doutrina isso traz insegurança para o candidato tá? então por isso que é importante que a gente lutasse pra ter uma lei envolvendo aí a aplicação do concurso público pra trazer situações majoritárias simuladas e preceitos vinculantes tá bom? não menos importante então pra gente relembrar a súmula 711 o que que ela fala? o que que a súmula 711 ela fala? olha a lei penal mais grave você lembra que a lei penal mais grave ela não pode retroagir certo? então eu tenho aí retroatividade da lei penal mais grave porém o que que a súmula 711 fala sobre o crime continuado e o crime permanente cuidado com isso aqui tá? é é complicado isso aí né a lei penal mais grave vocês sabem que a regra é de que ela não vai retroagir obviamente né obviamente por uma garantia constitucional aí vem o ST e fala assim tá mas se o crime é permanente presta atenção não é que vai retroagir cuidado com isso aqui não é que há uma mácula na diretriz constitucional é que nos crimes permanentes na permanência delitiva na continuidade delitiva o sujeito pratica o fato também também na vigência de norma que piora então presta atenção se o crime é instantâneo então vamos aqui fazer crime instantâneo o sujeito matou vamos fazer aqui só uma diretriz do crime instantâneo e a gente faz como que dá aplicação no crime permanente então olha só eu tenho lá opa um crime de homicídio tudo bem? eu tenho lá um crime de homicídio que é crime instantâneo então ele matou alguém no dia 14 opa 15 né no dia 15 de maio de 2015 matou o crime já aconteceu se eu tenho uma norma dia 16 de maio tá ó dia 16 de maio se eu tenho uma norma que vem e piora se essa norma piorou você sabe que o crime já aconteceu vocês estão comigo vem aqui ó o crime já aconteceu então se uma norma piora nós vamos aplicar a regra qual que é a regra o tempo rege o ato o tempo rege o ato tudo bem? deixa eu só falar aqui uma coisa gente aqui gente ó só voltar que vocês ficaram com dúvida a lei penal não retroage nesse julgado aqui deixa eu só voltar aqui um pouquinho tá porque as vezes pode ter ficado com dúvida com relação a lei penal não retroagir deu pra entender? não retroage você sabe que o STF tem que garantir só que ele entendeu o seguinte que quando ele interpreta ó a interpretação jurisprudencial feita em especial por ele ele diz que não aplica essa regra então imagine ó vamos dar um exemplo num tempo aí ele falou que cabia execução da pena vamos colocar né 2016 ele fala cabe a execução da pena 2019 ele fala não cabe percebe que ele teve entendimentos distintos dá pra entender aqui? então ele fala olha quando eu tenho interpretação jurisprudencial que prejudica ou melhora não vai retroagir o que que eu vou fazer? ele tá julgando hoje ó em 2022 tá? vamos aqui eu não tô lembrando de cabeça quando que deu a questão da execução da pena pra explicar pra vocês então em 2009 que foi 2009 ele entendia que eu não podia executar a pena sem transitar em julgado tá? isso isso mesmo a Fabi explicou exatamente certinho então presta atenção comigo ó em 2009 o STF falava execução da pena antecipada não pode 2016 execução da pena pode ah professora ele vai retroagir? ele não tá preocupado é interpretação a interpretação muda ela não é paralisada como a lei a lei é paralisada só que eu tenho que interpretar diante da evolução entende? tá? então em 2022 opa é o contrário aqui né deixa eu ó não pode executar a pena ah pode ah não pode ele não quer saber entende? ele não vai retroagir porque são entendimentos jurisprudenciais não tô dizendo isso prisão eu tô dando um exemplo tá gente? prisão em segunda instância execução da pena tá? não tô falando que eu também concorde porque eu acho que assim né quando nós vamos pedir algo a um tribunal a gente cita nós citamos jurisprudências antecedentes né aquelas que nos favorecem a única coisa é que o STF tá falando eu não tô vinculado se eu entender que eu vou decidir nesse eu não tenho a questão da retratividade eu posso foi aqui até que favoreceu né mas se fosse o contrário ele tá entendendo que ele pode fazer isso ele não vincula a sua interpretação ao artigo primeiro tá bom? tudo bem aí a gente tem aquela máxima né segurança jurídica ó enfim deu pra entender agora? vamos lá pra gente fechar isso aqui meu Deus eu tenho muita coisa pra falar Brasil olha só então voltando aqui agora pra essa súmula tá? então vocês viram que a regra é sim a irretroatividade da lei penal que é pior certo? para os crimes em especial instantâneos por quê? porque ele já cometeu no momento em que ele pratica o fato era melhor se piorou ó se piorou o que que vai acontecer? eu não aplico eu não faço isso né deu pra entender aqui com relação aos crimes instantâneos? eu não vou ficar aplicando o que piora por quê? porque a regra é o tempo regenerado perfeito? professora perfeito só que aí vem o STF fala assim tá mas e se por acaso o crime não for de homicídio? o crime for aquele que a gente sempre dá na aula o crime for por exemplo ele privou a liberdade de alguém pra pegar din din o crime é distorção mediante sequestro onde os crimes distorção mediante sequestro são crimes permanentes enquanto ele está privando a liberdade o crime está acontecendo tá professora? vai ser diferente? vai por quê? privou a liberdade dia 15 de maio certo? então privou a liberdade dia 15 de maio aí ele priva a liberdade dia 16 tá certo? vem comigo ele priva a liberdade dia 17 chega no dia 18 ainda privando a liberdade porque se ele acabou em 17 e 18 piora não tenho nada que falar do que piorou vou aplicar quando ele fez mas olha o que a banca FGV gosta de trazer chega no dia 18 a bagaça piora o crime que ele inicialmente cometeu passa a ter uma pena de 24 anos e dia 19 ele é preso certo? ele é preso ai professora dia 19 ele é preso e aí eu preciso aplicar a lei penal sei lá daqui um ano qual lei penal eu vou aplicar aqui? preste atenção hein comigo aqui vem comigo eu vou aplicar a lei que piorou ou eu vou aplicar a lei do momento em que ele praticou o ato porque eu levo em consideração que pratico o ato porque no caso aqui seria menéfico né? vamos imaginar que piora a pena tá? tudo bem? aí veja só professora chega aqui no dia 21 eu preciso aplicar a pena eu vou aplicar a pena que piora ai professora por que que eu vou aplicar a pena que piora? não tenho a segurança de não retroagir? tenho porém olha só ele praticou o fato durante a vigência da norma piorada então não é que eu vou fazer assim ó não posso fazer isso porque os crimes permanentes a ação e o resultado eles se protraem com o tempo então ele cometeu conduta durante a vigência da norma que piora já que os crimes permanentes eles se protraem com o tempo é uma extorsão só mediante sequestro praticada e ó ó enquanto ele tava privando a liberdade a consumação tava acontecendo privando a liberdade consumação acontecendo de modo que chega aqui eu vou aplicar a lei que piora esse é o entendimento da da súmula 711 tá bom? tudo bem? perfeito? tranquilo? ah professora a mesma coisa o crime continuado furtou um veículo no dia 16 furtou um veículo no dia 17 furtou um veículo no dia 18 tá? ah professora nesse caso aqui tá? daí a gente tem que tomar cuidado nesse caso de continuidade delitiva são ações distintas mas que nós pra efeitos de punição lá no artigo 71 vamos entender ser um crime só de modo que o STF veja a banca de vocês venera a aplicação dessa súmula em questões tá? e por fim não menos importante aí com relação as súmulas trouxe outras duas pra gente só relembrar né? que isso aqui quando a gente tá dando a parte teórica a gente sempre menciona nas nossas aulas é vocês sabem que toda vez que uma norma melhorar toda vez que uma norma melhora nós temos que aplicar porque daí ela vai retroagir ah professora isso aí a gente já tá cansado de saber da retroatividade retroatividade da lei benéfica isso aí a gente já tá cansado vai retroagir a gente já sabe que aqui eu não posso ficar levando em consideração o que eu acho o que eu quero né? vocês não são julgadores vocês vão cumprir o que os seus juízes determinarem né? assim ah professora mas a gente já entendeu tá tudo certo beleza a lei penal vai retroagir porém veja só se por acaso o cara tá preso aliás por acaso tá investigando uma situação tá investigando uma situação que a pena era uma comportava prisão aí agora a pena não comporta mais aquela prisão a pena diminuiu então o STF tá na súmula 611 o que que ele fala? dependendo do momento em que uma norma ela vier a melhorar nós vamos ter aplicação por pessoas distintas então um exemplo se uma norma melhora durante a condução da persecução penal quem vai aplicar é o juiz o juiz aplica né? pra fazer controle aí dessa desse preceito constitucional se tiver em fase recursal quem vai aplicar professora a retroatividade da lei? os tribunais sejam eles de justiça depender das regras de competência aí vem a súmula 611 fazendo o que determina já a lei 72.010 de 84 ela fala assim olha na verdade penso que nem precisaríamos tá? trazer essa súmula porque o artigo 66 da lei 7.210 de 84 já fala toda vez que uma lei beneficiar vai ser de competência do juiz das execuções criminais ou penais avaliar quer ver um exemplo aqui muito comum lembra que eu citei agora há pouco o caso das pessoas que estavam sendo acusadas de estupro antes de 2009 antes da lei entender ser aqui uma conduta única com ação nuclear múltipla aliás uma conduta não um fato típico único com ação nuclear múltipla o que aconteceu? as pessoas receberam penas de estupro e atentado violento com 12 anos estavam lá cumprindo pena aí o que aconteceu? melhorou ah professora por isso que um monte de acusados desse crime saíram para as ruas sim porque na hora que ele estava cumprindo a pena o juiz da execução teve que fazer o que? teve que fazer a análise de que a lei melhorou fazer um recálculo daquela imputação motivo pelo qual muitos e aqui não aqui não vou me estender chiclete ah isso não fica fazendo juízo vai lá e aprende responde a questão do jeito que a banca FGV está te cobrando muitos acusados de estupro saíram para a rua por quê? porque a pena que era de 12 durante o curso do cumprimento dela passa a ser benéfico e aí o juiz da execução é o responsável por reconhecer essa norma que melhora tá? norma que melhora qualquer uma né? pode ser aboliço crímenes ou lei ou novácio legis em médios tá? seguindo aí para a gente fechar essa parte da aplicação da lei penal olha só essa aqui vocês também lembram principalmente quando vocês estão estudando ou vão estudar lá com o Renan né? eu não vou me adentrar tanto porque isso aqui é uma é uma súmula multidisciplinar por que que ela é uma súmula multidisciplinar? né? veja só preparação do flagrante lembra do flagrante preparado? vocês vão estudar certamente com o mestre Renan aí eu tenho uma ação do agente provocador alguém provoca para que o sujeito pratique aquela conduta certo? tranquilo? ah professor eu tenho uma ação do agente provocador que enseja a conduta do provocado o que que o STF entende com relação a aplicação da lei tá? ele entende que isso é uma modalidade de crime impossível aqui a gente entraria até no próximo tópico que nós vamos tratar tá? depois do intervalo aí é no artigo 17 no que tange ao tópico do crime tá? então ele seria absolvido por que professor? porque eu tenho uma norma aqui provocando a ação do agente de modo que tem o meio cuidado só tome cuidado porque de acordo com a regra do artigo 17 esse meio o meio e o objeto tem que ser aí de forma absoluta imprópria tá? porque se não for se for relativo a gente não afasta aqui o crime de modo a absolver o sujeito tá bom? tranquilo? beleza? então fechamos o que eu acho importante de aplicação da lei penal veja a gente vai falar um pouquinho aí sobre crime tá? então nós vamos entrar em alguns tópicos específicos do crime eu vou estruturar com vocês nós vamos parar agora nesse bloco nos blocos subsequentes a gente falar de crime e alguns crimes em espécie tá? mas na hora que a gente voltar desse pequeno intervalo eu vou estruturar pra gente relembrar o conceito analítico de crime a gente vai estruturar brevemente porque daí com essa estrutura trazida pela doutrina nós vamos fazer a análise do crime né? como um todo aí depois a gente vai falar um pouquinho de penas tá? eu pretendo falar um pouquinho de penas e aí a gente entra nos crimes em espécie tá bom? beleza? eu espero vocês até já tchau tchau povo vamos tomar um cafezinho? vocês não vão me abandonar não né? tá tudo certo aqui? sim ou não? ó nós temos muita coisa pra tratar na hora que eu voltar do intervalo eu sei que vocês estão discutindo vocês estão perdendo energia vem caprou tenta entender o que é o informativo tenta entender eu tô tentando aqui fazer né? uma breve síntese do que é o julgado colocando o preceito teórico o preceito doutrinário na hora que a gente voltar do intervalo nós vamos parar 15 minutinhos aí tá? eu volto acho que 20 minutinhos tem o vídeo aí eu volto 9h20 na hora que eu voltar a gente vai ripa na churipa por quê? porque eu ainda tenho que falar de crime tem que falar de pena tá? as penas não caem para as pessoas que vão cair no técnico mas envolve quando tá falando de pena eu procurei pegar julgados que envolvem crimes tá? então fica aí nós vamos falar um pouquinho muito na verdade de crimes contra a pessoa crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública tá bom? vocês não vão me abandonar não? tá bom? tudo bem? tudo bem? a Carolina falou acho que no começo da aula houve jurisprudências pesadas e que foram dadas rapidamente Carolina é que aqui eu pretendo dar exemplo para vocês mas o que acontece aqui é uma revisão então parte do pressuposto que você já deveria ter lido o informativo então nessa nossa aula a gente está revisando o tema da aula é revisando a jurisprudência então a minha intenção nessa nossa aula é relembrar vocês né? que é revisão relembrar vocês das principais jurisprudências se eu for para dar exemplo para todo mundo se uma pessoa não entender eu tenho que ficar exemplificando e dando aula toda a gente não consegue chegar até o final então eu estou dando um outro exemplo algumas óbvio que algumas eu vou dar mais exemplos outras eu vou dar menos exemplos as outras eu vou falar só lembra disso que assim é a dinâmica da aula tá bom? beleza? tudo bem? tranquilo? e aqui Carolina a gente aceita a sua opinião mas vocês seguem comigo tá? a diretriz aqui eu estou tentando trazer o melhor para vocês tá bom? então eu estudei a gente estuda isso a gente traz aqui aquilo que eu acho mais importante pode ser que aquilo que eu acho mais importante não seja importante para você mas é importante para mim e espero que a banca cobre isso para vocês tá? estudar é uma coisa muito pessoal é claro que o que você entende pode não ser entendido por outro aqui a gente tem um monte de gente na aula né? então cada um tem um método e eu quero que vocês saibam aí que vai continuar assim na sequência do bloco onde o que eu entender que eu acho que eu tenho que dar maior relevância eu vou dar maior profundidade aquele que eu tenho que falar não esquece disso que é isso assim eu farei tá bom? tranquilo? beleza? tá bem? agora agora ela falou eu agradeço prof aqui tá mais difícil claro que vai ser difícil se fosse fácil né? a gente não precisaria revisar é difícil mesmo porém eu não tenho como ficar em uma porque por causa da dificuldade de um que eu respeito claro cada um tem uma dificuldade eu entendo isso mas por causa de uma dificuldade a gente não consegue ficar explicando um informativo esse não é o objetivo dessa aula tá? o objetivo dessa aula é tentar trazer vocês viram aí que eu tenho um monte e é falar pra vocês um pouquinho de cada um beleza? nessa nossa aula de revisão então dadas as informações nós vamos continuar nessa pegada tá? depois nós vamos falar de crime concurso de pessoas nós vamos seguir assim se você tem uma maior dificuldade faltando duas semanas aí pra prova pega naquela dificuldade e a minha meta aqui é tentar facilitar de alguma maneira beleza? então ó 10h20 a gente volta eu espero vocês até já eu espero Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o exame Legenda Adriana Zanotto 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 Nível Médio Legenda Adriana Zanotto 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 E eu vejo aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Tem uma outra decisão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto